Salve família! Tranquilidade, aqui é quem fala o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, na verdade o último vídeo, de FreeFaz Guerra. Seguinte, maluco, no Free Fire de hoje, se eu ganhar, todos os Dimas vai pra minha conta, todos os Dimas de todos os dias, mano, cada dia foi 500 Dimas, é mais de 3k de Dima. E mano, se eu conseguir fazer isso, eu vou dar a conta pra vocês, fechadão. Então, eu vou me esforçar o máximo, mano, pra me ganhar, vou tentar não vacilar, vou tentar jogar certinho, mano, eu sei que os caras já treinou tudo, todo mundo tá fino, então o bagulho vai ser muito louco. Hoje é daquele jeitão, ruchadão, vamos tentar aplicar uns capas nos caras. E é isso, família, eu também peguei uns outros bagulhos que vocês vão ver, mano. Tio, primeiro, eu não sei se compensa, mas vou usar, porque eu quero muito ver isso. Mapa do tesouro. Nossa, que esse tesouro tá longe! Nossa, que esse tesouro tá muito longe, tio. Mano, eu posso cair em Potinoc rapidão, ou eu posso cair aqui, tá ligado? Eu não sei se tem carro, mano, se tiver carro, fechou, melhor ainda. Mas já posso cair aqui na zona azul, tá ligado? Da zona azul. Sabia que ia cair mais pessoa. Caiu eu e mais um já. Eu posso cair na zona azul, da zona azul. Eu já vou direto pra onde tá meu tesouro, velho. Onde tá direto o mapinha do tesouro, porque o tesouro, ele vira... Eu acho que ele compensa. Eu não tenho muita certeza, eu nunca usei o tesouro. Faz muito cota que eu uso o tesouro, tio. Mas, se conseguir, vai ser nice. Vai ser muito nice, mano. Vou pegar esse tesouro aí. Eu só vou precisar de um carro, né? Porque eu tô cagado, sem nada aqui. Tô na fome, tô longe demais, tio. Se eu tiver um carrinho aqui, eu chego lá muito suave. Um carrinho, uma moto, qualquer coisa. Uma moto aqui. Ó, ali embaixo, já tem alguma coisa já. Vamos lutear rapidão. Vamos lutear tudo aqui em cima já, deixa eu ver. Nada. Legal, aqui em cima não tinha nada. Demorou. Azar. Azar que fala, né? Nossa. Ai. 20 de dano. Boa. Colete 3. Fechou, colete 3. Oxe, caramba, não pegou o colete 3 por quê, Zé? Oxe, tá demorando 10 anos pra pegar o bagulho? Oxe, tá maluco? Ô, eu queria pegar a 12 das novas, mano. O bagulho que eu tava maluco pra pegar era isso, a 12 das novas. Seria da hora também a gente conseguir pegar uns gelos double grossa. Nossa, seria muito insano, tio. Double grossa seria muito da hora, tio. Jogar de double grossa. Ih, ó lá. Agora a habilidade do personagem ativou, mano. Ah, da hora. Então tava desativo mesmo. Vocês falaram um bagulho desse pra mim. Falaram que o dono da sala tava deixando desativo. Aí eu falei, mano, ativa essa habilidade pra nós aí, tio. Tá louco? Jogar sem habilidade? Comprei o bagulho pra não jogar? Ué, sou trouxa por acaso? Nossa, tem nem espaço na bolsa. Nossa, tem nem espaço nenhum, mano. Alguém caiu junto comigo também aqui. Esse pai é eu e o Tutu que tá aqui, certeza. O Tutu toda vez tem um dropper, ele cai do lado do dropper, mano. O único que eu tô com... Ah, esse aqui é meu, né, amigão? Também você não quer pegar tudo que eu quero pegar, né? Aí é osso. Aí não dá, não. Tudo que eu tô tentando pegar, o cara quer pegar também. Nossa, ele luteou tudo aqui no galpão, tio. O cara luteou tudo. Eu não tô com uma bolsa, mano. Esse início de jogo nós tá cagado. Mas pra estratégia que eu quero fazer, é só eu ir lá e pegar o... Conseguir pegar o tesouro a milhão. Mas pra fazer isso aí eu vou precisar de um carro. Uma motoca, qualquer merda, tio. Antes eu vou só lutear aqui, pra ver se o que máximo eu consigo pegar. Mano, M4. Eu não peguei nada de ruchadão, mano. Famas. Eu não peguei nada de ruchadão, velho. Nada, 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 nada. Mano, eu não tenho nada de ruchadão. Eu não tenho nada. Caraca, eu tô muito na bosta. Eu não tenho nada de ruchadão. Eu não tenho mochila, eu não tenho nada. Caraca, eu tô muito na merda, mano. Muito, muito na merda. Caraca, maluco, tá me tirando, velho. Não tem nada pra dar ruchadão aqui. Ô, louco, o jogo tá me tirando já. Nossa, onde tá o bagulho? Tá longe. Tá longe demais, tio. Tá longe. Mas consegue, mas consegue. Mas tá longeão. Queria um capa aqui. Olha o que já tem. Eu ia pegar capa... Se eu pegasse agora um capa 3, hein, velho. Usava isso aqui, ó. Já botava de estilo de 4 já. Se eu tivesse um capa... Nossa senhora. Ou uma mochila também, né? Uma mochila também seria bom, né, família? Não pego mochila, não pego nada, tio. Não tenho nada ainda. Mano, se eu ganhar isso aqui, o bagulho vai ser louco, mano. Eu vou dar muita risada. Mano, eu tô com uma 12 aqui. Essa 12 é antiga? Se pá, é, velho. Dois tirinhos, pá. Se pá, é ela mesmo. Uma 12 sagrada. Cara, de novo eu tô achando esse maluco. Ah, e detalhe. Um bagulho que vocês estavam falando pra mim. Oi, Inês. Você tá vendo os caras na sua frente? Você não tá matando? Rapaziada, não pode. Enquanto não fecha a safe, não pode ainda. A gente tem um tempo que a gente combina aqui no Guerra, tá ligado? Ah, se não, vocês vão ver um vídeo de 3 minutos, mano. Tem pouca pessoa, então, tipo, os caras vão se matar rapidão, velho. Ô, eu vou trocar isso aqui pela Scar, não vou usar. Na moral. Vou tacar essas munições fora também. Essas munições ocupam muito espaço, mano. Munição de álcool. Capa, nossa, man. Finalmente, capa 1, mas pelo menos é capa, né? Mochila, boa! Nossa senhora, que maravilha, tio. Mochila. Finalmente também, né, tio? Nossa senhora. Sem mochila, sem capa, sem bosta nenhuma. Na fome da fome. Só correndo igual um maluco. Eu e meu sonho de pegar um carrinho aqui, alguma coisa. Ó, geralmente aqui da Factory sempre tem uns carros dropados. Do lado da Factory sempre tem alguma coisa, mano. Ou é carro, ou é bom equipamento. Sempre tem alguma coisa lá da Factory, mano. Não é possível que a gente não tenha essas... Opa, falei pra vocês. Tio, agora eu vou voando, voando. Nossa, nem vai dar. Vai dar não, família. Vai dar não, mano. Vai dar não, vai dar não. Não vai dar não. Perdi o... Com certeza eu vou perder, velho. Perdi. A não ser que eu jogue muito bem, mano. Pra eu chegar nesse bagulho muito rápido. Caraca, mas... Ô, esse maluco, ele tá me perseguindo, velho. Ele tá junto comigo o tempo todo. Se a safe tivesse fechada, nós já tá trocando já. Que sorte que o bagulho tá fechado. Mano, acho que não vai dar não, velho. A safe tá diminuindo já. Vamos ver se a safe tá. Nossa. Mano, se der... Se der vai ser muito bom, mano. Mas acho que não vai dar não, mano. Eu vou em direção, mano. Eu vou em direção. Eu consegui tancar. Mas o difícil vai ser tancar essa safe. Mas se eu conseguir chegar lá, pegar o bagulho com... Onde que ele tá? Mano, tá aqui do lado. Se eu conseguir chegar lá, pegar o bagulho, sair fora milhão, eu tô ligado que eu vou sair de lá bonado. Porque eu acho que tesouro compensa muito, tá? Eu tenho que vir por aqui, certo? Meu Deus, mano. É uma corrida de eu contra o tempo, velho. Nossa, acabei de ver um capa. Nossa, acabei de ver um capa que valeria muito a pena. Tchau, é uma corrida eu contra o tempo, mano. É eu contra o tempo, tio. Se eu conseguir pegar isso aqui, meu Deus do céu, vai ser muito épico, mano. É eu contra o tempo, mano. Literalmente eu contra o tempo. Eu tenho que pegar muito rápido essa bosta. Depois eu tenho que vazar também muito rápido. Porque a safe já tá aqui do lado, fechando já. Meu Deus. Ele tá onde? É família, vai dar não. Tá no fundo da safe. Deixa eu ver. A primeira safe dá muito dano? Porque dependendo eu enfrento ela. Deixa eu dar uma olhada. Ela come bastante EP, mano. Bom, dá pra mim ir, sair fora e vazar. Mas o complicado é voltar. Eu vou voltar... É, não tem como voltar não, rapaziada. Tem como voltar não, mano. Nossa, que merda, tio. Eu vou parar ali e vou pegar aquele capa, pelo menos. Nossa, que merda, tio. Que bosta. O bagulho saiu muito longe, velho. Saiu muito, muito longe mesmo, mano. Nem... Eu não ia arriscar pular lá no fundo. Porque se eu não pego nada, eu tô na bosta, tá ligado? A safe, ela fecha muito devagar. Eu consigo entrar e sair dela. Deixa eu subir um bagulho aqui. Não, no outro que tá o capa. Mas assim, né, família? É final, né, mano? Pô. Arriscar tudo assim na final é coisa de louco, tá ligado? Nossa, que raiva, tio. Mano, eu ainda tenho que aprender uns bagulho desse. Esse mapa do tesouro eu nunca tinha usado. Juro pra vocês. Eu não sabia que ele ia longe, tá ligado? E ele vai bem onde a safe fecha, mano. Eu não sei se todos são assim, mas ele vai bem onde a safe fecha. Pior, eu não tenho nada pra dar um ruchadão. Eu não tenho glue, eu não tenho nada. Mano, eu não tenho nada, velho. Literalmente nada. Eu tô na bosta. Vou ter que tentar matar alguém e pegar, velho. Porque eu não tenho nada. Nada, 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 nada. Eu vou entrar dentro da safe agora, pra eu não me ferrar. Vou tentar lutear alguma coisa aqui dentro e ver se eu acho uma MP40, alguma coisa assim. Ó, achei pelo menos um EP. Bom, o que eu mais tenho é escudo, né, mano? Tem o K2, Shield 4, no early game, no início do jogo já, olha, tá suave. EP pra caramba. Ó, foi assim. Mano, essa aqui, se eu não me engano, é a outra 12. Eu vou substituir, porque eu gosto... Como eu falei pra vocês, eu gosto de jogar... Eu quero jogar no kit puxadão, tá ligado? Vou substituir o MP5. Vou usar essa 12 aqui também, em qualquer coisa. Qualquer coisa já rucho no cara. Dou dois, dou dois... Tento subir dois tiros nervoso. Puxo pra MP5, que já era. Vamos ver se consigo achar mais alguma coisa aqui. Que fita é essa aqui? Deixa eu ver. Ah, é nada. Ufa! Pula lá! Nice! Boa, família! Nice, 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 nice. Ué, meu colete ficou branco. Bom, peguei capa 3, sem nem querer. Peguei capa 3 e nem imaginava que ia pegar capa 3, show. Agora o esquema é a gente conseguir alguma coisa boa, né? Tipo... Uma outra arma pra dar ruchadão, qualquer coisa. Bem que se eu tiver... Ó, eu tô com a MP5. Eu tô com a MP5. E se pá, eu tô com a 12 das novas. Não sei se essa aí é a mesma 12 das novas. Se essa aqui for a 12 das novas mesmo, eu tô ligado que ela mata muito rápido. Tá ligado? Ela dá uns insta nervoso. Ela dá uns tiros que é muito brabo. Muito, muito brabo, tio. Se eu ruchar no cara com as 12 das novas, já era. Nossa, primeiro eu tenho que correr rápido pra uma safe aqui pra eu ficar suave, né? Eu tô sempre no bico da safe. Pronto. Agora eu tô de boa. Clock Tower. É, até agora fora aquele mano que eu achei no início, que eu tenho certeza que é o Tutu, eu não achei mais ninguém. É, é isso mesmo. Se pá, acabei de ver alguém bem aqui. Não, não é. Nossa, que bosta, mano. Jurei que tinha visto alguém aqui. Mano, eu tô nervoso, tio. Vou falar pra vocês, eu tô nervoso, mano. Porque eu quero muito conseguir esse Dima pra vocês, velho. Ó, achei sim, achei sim. Tem um bem ali, ó. Vocês viram? Vamos dar um ruchadão. Vamos dar um ruchadão já. Tá bem ali, ó. Bem aqui em cima. Vamos ver. Tá dentro da casa. Tio, tá dentro da casa. Só tem eu e ele. Ih, é a Mariana, se pá. Toma. Ah, mano, vou deixar sair viva. É a Mariana. É a Mariana, vou deixar sair viva. Não vou trocar, não. Vou trocar, não. Vou trocar, não. Vou deixar sair viva. Vou trocar, não. Vou trocar, não. A não ser que ela venha pra trocar. Se ela continuar vindo pra trocar, eu troco. Aí, entrou alguém aqui embaixo. Não, é ela de novo. Não, não vou trocar, não, família. Vou trocar, não. Vou trocar, não. Vou deixar a Mariana jogar. Porque da última vez eu dei uma baita de uma mancada com ela. Eu ia deixar ela ganhar pra motivar ela, tá ligado? Então eu vou deixar ela jogar. Eu vou deixar ela jogar. Eu vi que essa dose aqui já é bem roubadona. Eu poderia fácil, fácil matar, se pá. Eu vou tentar pegar aquele cara ali que tá no bico do drone. Não sei quem é, mas se tem alguém no bico do drone, eu vou tentar ruchar e vou tentar pegar. Vamos ver se eu consigo. Mano, o cara tá bem no bico do drone, mano. Double vector! Nossa senhora, meu Deus, que pecado deixar isso pra trás. Caraca, double vector, maluco. Caraca, que zica, mano. Double vector. Eu não tenho... Ah, eu não tenho nada. Mano, que bosta. Não tenho nenhum gelinho, mano. Como que eu vou jogar com o Chadão sendo que nem tem gelinho? Vai ficar difícil, mano. O bom é que eu tenho 6x7. Se tudo der errado, eu uso o 6x7. Drancão Kappa matou alguém. Caraca, Drancão matou alguém. Que milagre. Ela de novo. Mano, eu não vou matar. Eu não vou matar. Eu vou evitar. É, ela tá me evitando também. Ela deve tá com medo, mano. Nossa senhora, mas pra onde eu vou? Acho que ela, tipo, não é possível. Não, eu vou evitar, vou evitar, família. Eu vou evitar ela, porque é o seguinte, tio. Da última vez eu matei ela sem querer, igual eu falei aí. Eu não gostei. Foi uma atitude que eu não queria ter feito. Eu queria ter deixado a Mariana ganhar. Então, eu não vou matar por causa disso. Porque eu não quero desmotivar a mina pra ela continuar jogando, tá ligado? Você desmotiva uma pessoa, ela para de jogar. Ela vai lá e dá rede. Sei lá, não curte esses bagulho, não. Bom, vou continuar naquele meu... Ó, tem alguém bem ali, ó. Nossa, tem alguém trocando... O que é isso? Tem alguém trocando comigo, mano. Calma. Vamos se posicionar. A pessoa tá rushando, demorou. Vamos rushar junto. Com quem tá rushando aqui, ó. Mano, fica vendo. Fica vendo. Se isso der certo, vai ser muito louco, tio. Fica vendo, ó lá. O cara tá muito louco querendo trocar com a pessoa que tá ali, ó. Só que a pessoa que tá ali tá tentando trocar comigo. Então, fica vendo o que eu vou fazer. Ah, mano, tá bom. Tu quer trocar, então troca. Pronto. Tá aí, só troca aí, ó. Não queria você, não. Mas se tu quer trocar, então troca. Toma. Então já toma, já. Pode já ficar ligeiro. Pai, tá de double vector, maluco. Suba um capa em você, tua vida vai toda. O que que tu quer arranjar comigo, mano? Perdi quem eu tava atrás, mano. Agora eu tô tomando bala, ó lá. Botou gelo, tutu, certeza. Botou gelo, me deu bala fácil, tutu, certeza. Certeza que é o tutu, tio. Certeza. Ah, o Hydro atrapolou o meu bagulho, mano. Eu não queria nem matar ele, mano. Dá bem real. Eu queria usar dele pra pegar o tutu que tá lá do outro lado. Nossa, olha o tanto de enalador. Ele vai dar a volta. Tá aqui, ó. Já era, era o drunk. Nossa, era o drunk, tio. Será que era o drunk mesmo? Nossa, ele tinha... Nossa, ele tinha tudo. Caraca, ele tinha tudo, maluco. Mano, tem que tacar essas merda fora, velho. Gluau, Gluau e Double Vector. Gluau, Double Vector e CR7. Matei dois, matei o Hydro e matei o drunk, né, mano? Drunk desgraçado, mano. Drunk desgraçado, mano. Moleque do caramba, tio. Toda vez, velho. Toda vez eu trombo ele, eu não quero nem matar ele. Ele parece contra mim, mano. Tá, tem alguém aqui na fecha? Tem ninguém, demorou. Dá pra eu conseguir, dá pra eu continuar lá do ruchadão, então. Fechou. O problema agora é o Kratos. Então se eu não achei o tutu, então o problema agora é o Kratos e o tutu. Nossa, tem alguém trocando bem ali em cima. Caraca, era o Kratos e o tutu. Ah, não, era o Kratos e a Mariana. Tá, pô. Tio, se eu conseguisse levar o Kratos agora, o bagulho já ia ser louco, já, mano. Caraca, nossa, tá uma trocação nervosa aqui. Tem eu e a pessoa só. Matei. Caraca, ganhamos, família. Ganhamos, tio. Caraca, tio, ganhamos. Mano, o que o Kratos fez aqui, mano? Tio, eu quero muito assistir essa jogada dele. Nossa, o que que é isso? Olha o que tinha aqui, mano. Meu Deus, mano. Olha o que tinha aqui, mano. Mano, não teve nem como eu perder. Double vector, velho. Double vector. Eu acho que eu nem subi capa contra o Kratos, mano. Eu só fui clicando. Caraca, mano. Mas o que tava acontecendo aqui? O que tava acontecendo aqui, mano? Ô, mas eu vou falar um bagulho pra vocês. Papo 10. Eu queria tirar... Eu queria trocar tiro. O Kratos, eu tô ligado que ele tava se curando. Eu ia esperar ele se curar pra depois dar a bala. Ele foi muito burro. Ele poderia ter ganhado. Porque o Kratos joga melhor que eu. Admito isso. Ele joga muito melhor que eu, tio. Só que, porém, eu sou um pouquinho mais perto que ele. Se ele tivesse percebido que era eu... Não, só tava eu e ele, tá ligado? Se ele tivesse pensado, mano, é o Inê. O Inê gosta de ver o bagulho trocando bala. Ele teria se realado. Teria ido uma andadinha pra frente e pra trás. Faria, vamos agora. Só que moscou, tio. Nossa, mano. Caraca, mano. Até agora eu não acredito. O Drunk me deu arma demais. Arma demais. Hidro foi de tabela. Só venho. Venho, tomou. Pau. Já foi de Double Vector. Drunk, Double Vector. Kratos, nem se fala. Venho igual louco em cima. Só tomou duas balas e já foi dormir. Mas é isso aí, família. Conseguimos, tio. Mano, ao longo desse vídeo aqui eu vou deixar uns... Pra comemorar, tá ligado? Comemorar mesmo. Vocês viram esse ao vivo. Então vocês prestaram atenção. Quem não prestou atenção, volta e vê de novo. Tem três codiguinhos de diamante espalhados pelo vídeo. E além disso, essa é a minha conta aqui. Agora que eu acabei de ganhar, acho que uns 3k de diamante. Eu vou sortear pra vocês. Demorou? Eu vou sortear lá no meu Instagram. Tá aparecendo aqui no canto da tela. Vou sortear lá no meu Instagram. Você vai lá, me segue. Presta muita atenção. Vou postar uns stories avisando como vai acontecer o sorteio. E vou sortear lá pra vocês. Eu acho que eu vou avisar lá e vou se passar a sortear aqui em um vídeo. Eu não sei. Eu vou avisar vocês por lá. Demorou? Porque fica mais fácil. Lá eu posso falar com vocês mais rápido às vezes. Ou até stories aqui no YouTube mesmo. Presta atenção nos stories do YouTube e também nos stories do Instagram. Esses dois. Mas é isso aí, rapaziada. Valeu, família. Mais um guerra. Ganha, tio. Suei agora de medo. Pensei que o Kratos ia me matar, velho. É que ele foi muito moscão. Ele não acreditou que eu queria trocar bala. Ele pensa que eu quero pegar restinho, mano. Na real eu queria trocar bala. O cara saiu correndo igual louco. Mas é isso aí, família. Deixa aquele gosteizão pra mais. Comenta nos comentários. E agora, mano, agora eu quero treinar mais. Quero jogar mais um guerra. Porque eu não tô satisfeito, mano. Eu não tô satisfeito. Eu ganhei esse bagulho, mas não tô satisfeito, não. Porque eu não acho que eu ganhei de um jeito bonito. Eu quero aprender a jogar essa bosta aqui, esse bagulho aqui, pra eu aprender a ganhar de um jeito foda, tá ligado? Mas é isso aí, família. Tamo juntão. Fui.